Você precisa aprender a enxergar com o coração e quando você aprender isso, tudo na sua vida vai mudar, tudo, porque você vai enxergar o que é invisível aos olhos. Nosso código espiritual, para você já ir escrevendo aqui nos comentários, é conhecer Jesus é tudo, porque é só conhecendo Jesus que você vai aprender a enxergar com o coração. Você se lembra daquele livro, O Pequeno Príncipe? Lembra dele? Tem uma frase muito bonita que diz o seguinte, só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. A frase é linda, mas essa frase é uma paráfrase do que a Bíblia diz. Você sabia disso? Olha, eu quero repartir com você um texto incrível, que deve estar sublinhado aí na sua Bíblia. Está em 2 Coríntios 4, no verso 18, que diz assim, Desta forma, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O essencial é invisível aos olhos. A gente precisa enxergar com a alma, enxergar com o coração, sabe, ler o que não está sendo escrito, ouvir o que não está sendo dito. Sabe como a Bíblia chama isso? Discernimento espiritual. Discernimento para você entender coisas que não são perceptíveis à razão humana. É algo que vai além do bom senso, além da lógica, além da razão, mas não passa nem perto da loucura. Passa perto de almas que estão buscando a Jesus todos os dias de suas vidas. Por isso que a gente tem declarado, Conhecer Jesus é tudo aqui na oração da manhã. Fique comigo aqui até o final. Quero orar por você, pelos seus filhos, pela sua família. Nós vamos orar o Salmo 23. Está na campanha do Salmo 23? Também vai escrevendo Salmo 23. Aqui é um lugar, uma comunidade de oração. Nós vamos orar por você e pela sua família. Tem pedido de oração? Deixe nos comentários. Aqui é voluntários do mundo inteiro que leem os comentários, oram, intercedem. Nós chamamos eles de remadores, remadoras. Homens e mulheres de fé das mais diferentes igrejas. E você é sempre convidado a vir se inscrever aqui no YouTube, Ivan Saraiva 7. Ative o sininho das notificações, é de graça. E olha, esse ministério que envolve tantas coisas, oração, intercessão, pregação, meditações, meditações escritas. Olha, áudio, né? O Boa Noite Jesus, que tem um outro formato, diferente do Bom Dia Jesus. O Boa Tarde Jesus é outro cenário. É tanta coisa acontecendo. Nós estamos em fé, em oração, nos preparando espiritualmente para a Vigília Filhos Transformados. Ela ocorrerá num domingo, dia 9 de junho, às 3 horas da tarde. Para você participar é de graça, mas você precisa se inscrever, tá? Nós temos muitas surpresas, coisas lindas para você participar dessa Vigília. Pense aí, eu não estou preocupado com o tempo, mas eu penso assim, sei lá, umas 3 horas aí, pelo menos, para a gente orar, interceder com testemunhos, pregação, oração, clamor. Nós vamos orar pela transformação dos nossos filhos e netos. Então, preste atenção. Se você não sabe o que fazer mais para ajudar seu filho ou seu neto, você já tentou de tudo, nada resolveu. Seu filho está cada vez mais longe de Deus, longe da igreja. E porque está longe de Jesus, você está vendo as escolhas que eles estão tomando. Então, saiba que essa Vigília é a resposta de Deus para as suas orações. Você precisa participar, certo? Dessa Vigília. Então, como que você começa a participar? Primeira coisa, você se inscreve. É de graça, qualquer pessoa pode. É bem rápido, simples, não demora 10 segundos. O link está aqui embaixo, está aqui em cima, em algum lugar. Sempre vai ter o link para você se inscrever. Segunda coisa, você vai começar a orar. Aqueles que já estão em um nível avançado de espiritualidade, você pode começar a jejuar. Nós estamos orando pelo mover de Deus durante a Vigília. Então, venha participar. E é claro, o pessoal está sempre perguntando. E a mentoria, Filhos para a Eternidade. Então, pela graça de Deus, vamos abrir a sexta turma da mentoria Filhos para a Eternidade. Então, venha preparado, você que quer entrar na mentoria, que quer viver as salas de guerra, as semanas de guerra. Se você quer o acompanhamento de todos nós aqui, dessa equipe, do Ministério, para poder acompanhar você no caminho, venha preparado. Haverá algumas vagas em condições especialíssimas, como nunca fizemos em todos os momentos. Então, essa Vigília está mais do que especial. Então, venha participar, se inscreva. Será uma alegria ter a sua companhia. Vamos orar o Salmo 23, que nós fazemos todas as manhãs lendo a Bíblia. Olha, fico tão feliz. O pessoal escreve aí, né? Quem começa o dia orando, termina o dia agradecendo. Fico tão feliz quando as pessoas me encontram na rua, dizendo, olha, eu estou na campanha do Salmo 23, eu estou orando o Salmo 23. Olha, eu leio várias vezes por dia esse Salmo. E a gente lê aqui todas as manhãs na Palavra de Deus. E o Salmo 23, nós oramos assim. O Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do Seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu louvo a Deus por esse Salmo. Porque eu já passei por muitos vales escuros. Em nenhum deles eu andei sozinho. Jesus cumpriu a Sua promessa todas as vezes que eu passei por lugares sombrios, tristes e solitários. E Ele quer fazer isso com você hoje. Ele quer pegar você na mão e abençoar todo o seu dia. Querido, conhecer Jesus é tudo. É tudo o que você precisa. Todo o resto será acrescentado. Todo o resto. Receba, creia e eu tenho certeza que dias melhores virão. Amigo, você ama o ministério? Você acompanha o Bom Dia Jesus, Boa Tarde, Boa Noite Jesus? Você percebe a unção de Deus de maneira simples, profunda, tocando e salvando vidas? Então ajude-nos. Assim como você oferta na sua igreja, você pode ofertar também nesse ministério. Ah, eu não quero fazer oferta. Então faça uma doação. Você pode fazer também. Agora, é claro, se não for fazer falta, se o Espírito Santo tocar o seu coração, aí você faz. E o jeito mais simples que nós encontramos é a chave Pix, que aparece aqui para você. Obrigado a cada ofertante, a cada doador. Que Deus multiplique os recursos financeiros e as bênçãos na sua vida, porque graças a você, tudo isso aqui é possível. Deus te abençoe. Vamos juntos orar. Com luz do Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado pela tua graça, obrigado porque o Senhor nos faz enxergar com o coração. Obrigado, Senhor, porque o essencial é invisível aos olhos. Portanto, Senhor, quando nós enxergarmos só dor e sofrimento, que nós possamos enxergar além. Para isso é que declaramos que conhecer o Senhor é tudo. Pai, abençoa cada ofertante, cada doador, cada remador e remador. Abençoa, Senhor, cada pessoa que fez o seu pedido de oração aqui nos comentários. Responda-nos segundo a tua santa e boa vontade. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos acompanha nos momentos mais tristes e difíceis da nossa vida. Fica ao nosso lado hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Querido, você sabe, aqueles que estão aqui no YouTube, que já se inscreveram, ativaram o sininho das notificações, já vai aparecer para você aí um videozinho, que na verdade é um baita de um sermão, para você continuar se espiritualizando, continuar conhecendo Jesus. Eu tenho certeza que Deus tem sonhos e planos lindos para você no dia de hoje e para toda a sua vida. Creia, confie e olha, ore pela vigília, hein? Venha participar, tanta coisa linda Deus está reservando para nós. Um grande abraço e até mais.